Criada em 1999 para assegurar a preservação dos mananciais que abastecem o Distrito Federal, a Floresta Nacional de Brasília possui 9 mil hectares. Desde a sua criação, a unidade conta com moradores, basicamente produtores rurais, mas vem sofrendo cada vez mais com ocupações irregulares. Os moradores lembraram que o próprio poder público deu estímulos para que agricultores se estabelecessem ali, ainda nos anos 60, e apresentaram uma proposta de redefinição dos limites da flona responsável por 65% da água consumida no Distrito Federal e 45% dos hortigrangeiros. Gostaria de deixar aqui um pedido de socorro, realmente. Se a gente não fizer nada agora, a gente está decretando a falência da produção agrícola de Braslândia. O presidente do Instituto Chico Mendes, Roberto Vicentim, se comprometeu a estudar a proposta dos moradores, mas ele disse que cabe ao Ministério do Meio Ambiente decidir qual o melhor encaminhamento para solucionar os problemas da região. Nós precisamos compatibilizar, então, a proteção dessas áreas. São ambientalmente frágeis, fundamentais para a garantia do provimento de água para a população de Brasília, com essa realidade social. Nós precisamos ter áreas de preservação dos mananciais, a Barragem do Descoberto representa 70% da água consumida pela população do Distrito Federal, mas hoje nós não temos efetivamente nenhuma floresta nacional, porque temos parte dela invadida, e também nós não temos tranquilidade e segurança jurídica para os chacareiros, para os produtores rurais, que querem tornar, desenvolver suas atividades compativelmente com a preservação do meio ambiente.